Segundo o Tenente PN Espinó Criado em 1992, essa modalidade de policiamento é única no mundo Totalmente adaptada às condições geográficas da região do Marajó Oriental E desde março de 2024, o policiamento montado a búfalo Que é exclusivamente realizado pelo efetivo do 8º Batalhão de Polícia Militar Foi reconhecido pelo governo do estado como patrimônio histórico, cultural De natureza imaterial do estado do Pará Pela lei número 10.402 de 2024 Desfilam sobre a carroça alusiva ao policiamento montado a búfalo Dois alunos do projeto PN Exito Projeto social de caráter preventivo Desenvolvido pela Polícia Militar como medida de prevenção primária Em Sobre, monta com 130 crianças e adolescentes Sendo 100 nas instalações do 8º EPM E 30 nas comunidades do Céu e Cajuona Isso ressignifica e reforça o compromisso da Polícia Militar do Pará Com o bem-estar da sociedade paraense Muito bem." Vamos lá! Vamos lá! Obrigado.